Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, baseado para quem me conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui no CSGO.net para tentarmos profitar muito nas novas caixas do CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já. Deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bônus points para abrirmos muitas e muitas e muitas caixinhas. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site está aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SAULLO. S-A-U-L-L-O para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Ou seja, tudo que você depositar você tem 35% em cima. Depositou 10 dólares, você vai receber 13,50. Depositou 1.000 dólares, você vai receber 1.350, entendeu? É proporcional ao seu depósito. Além de você ganhar esses 35% de bônus utilizando o cupom SAULLO, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de dezembro é de simplesmente uma Butterfly Crimson Web no valor de 3.000 reais. Para participar do sorteio dessa Butterfly, que vai ser realizada agora, dia 1º de janeiro. Então falta o quê? Dois dias? Um dia? Para participar, é só você utilizar o cupom SAULLO no CSGO.net e mandar print no formulário que está aí na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULLO, maior é a sua chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ah, e não se esqueça, você que está assistindo esse vídeo agora, entra no CSGO.net, o link está aí na descrição. E abra a sua roda de bônus para descobrir qual é o seu bônus diário. Você pode ganhar aqui 50% de desconto em alguma caixa, você pode ganhar caixas grátis, pode ganhar várias coisas interessantes. Inclusive free skins, pode ganhar duas free skins, três free skins. Então tem como você ganhar muita coisa interessante. Para você rodar essa roda, você entra pelo link na descrição, faz o login, clica aqui ó, em roda de bônus e tenta a sorte. Mano, essa semana tivemos aí duas coisas muito legais. Que é 50% de desconto em todas as caixas do site. A minha caixa está por R$7,50. Geralmente minha caixa fica R$10, R$9. Ela está por R$7,50. A caixa do Lula Molusco está por R$15. Ela geralmente é R$25. Mano, a caixa de... Ó, a caixa Hyper Knife, que pode vir faca ou skin vermelha, está por R$50. Geralmente ela é R$75. A médica está por R$45. Resumindo, está muito desconto aqui no CSGO.net. Geralmente esse desconto aqui é de mais ou menos 25%. Essa semana está a 50% de desconto em todas as caixas do site. E tivemos também as novas caixas da semana. Que é a New Year, Christmas Tree, Happy New Year, New Year Gifts e Symbol New Year. Então vamos que vamos, vamos dar uma olhada nessas caixas. Começando por essas aqui de R$0,69. Não pode vir em faca, porém pode vir uma USP que eu gosto muito, 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 que é a USP Neonote. Como que vamos? Está gravando? Está gravando aqui? Está gravando aqui? Então estamos safe. Vamos ver, vamos ver. Não deu bom nessa primeira abertura não, hein? Ou deu? R$3,98 é, perdemos bastante até. Vamos R$10 no modo rápido agora. R$7,00, Profit, mais R$10,00, Preju, mais R$10,00, Preju. Mais R$10,00 só para tirar a prova real. R$350,00, see you later, R$13,00, Profitaço. Resumindo, essa caixa aqui é aquela caixa R$50,50, ou dá muito bom ou dá muito ruim, tá ligado? Ó, mais R$10,00, R$6,00, mais R$10,00. Vamos ver. R$5,80, mais R$10,00. R$6,00, é. Eu não gostei muito dessa caixa não, mas a gente deu sorte de pegar a P250, see you later. Tá, agora temos aqui a caixa Christmas Tree. Ela custa R$2,00 e, mano, pode vir... Nossa! Pode vir Navaja Safari Mash, Gucci Freehand, pode vir meus spins bem legais. Então eu abri 10 vezes ela, ela custa R$2,00 apenas. R$2,00 dá mais ou menos R$10,00 e vamos ver o que a gente consegue. Se a gente conseguir uma faca com R$10,00, estamos safe do safe. Opa! Nossa, se passa a gente pega a Navaja. Mas é capaz de ter sido Profit, viu? R$21,00 é Profit. Vamos mais R$10,00 só que agora no modo rápido. Profitamos de novo. Mais R$10,00. Profitamos de novo. Mais R$10,00. Preju, R$5,00. Profitamos R$3,00. Profitamos de novo. E? Prejuízo. Vamos tentar mais um Profit. Profitamos pra caramba agora. Safe do safe. Gostei dessa caixa, hein? Gostei bastante dessa... Ó, tem gente que ganhamos skins legais nessa New Gift. Daqui a pouco a gente chega nela. Tá, gostei dessa caixa de R$2,00. Agora vamos para a caixa Happy New Year. Mano, eu abri essa Happy New Year na conta de um inscrito em live. Foi Profit demais. Eu gostei muito dessa caixa. Ela custa R$4,00. E agora vamos abrir ela. Só pode vir skin roxa. Ai, meu Deus do céu. Vamos que vamos. É a caixa do inventário roxo, galera. Caixa do inventário roxo. Vamos ver se deu bom de primeira. A gente gastou mais ou menos R$40,00. Ué, recebemos R$40,00 praticamente. Mais R$10,00. No modo rápido agora. R$35,00. Mais R$10,00. Uh! Veio a Navaja de R$65,00. Veio o Glock Vogue. USP Cortex. Mano, R$100,00. A gente gastou R$40,00. E levamos R$100,00, papito. Vendi porque eu não vou ficar com essa Navaja. Mas eu abri mais R$10,00. Caramba! Ganhou uma faca na caixa de R$4,00 apenas. A caixa do inventário roxo me deu uma faca de R$100,00. Não sei, não. R$60,00 por apenas R$4,00. Aqui... Não. Mano, eu recomendo muito vocês abrirem a caixa semanal. Por quê? Porque eu, na minha experiência de site, são as caixas que têm os melhores drops. As caixas que têm os melhores drops são as semanais. Vocês podem ver que é raro a gente ter um prejuízo muito grande. Ó, R$46,00. R$40,00. Abri mais R$10,00. R$37,00. Perdemos só R$3,00. R$2,00 do alinho. Ó, R$35,00. Perdemos R$5,00 do alinho. Mas aí a gente vem aqui, ó. Com uma Hyper Beast. E pá, R$46,00. Profitamos R$6,00 do alinho. Entendeu? Tipo, eu gosto bastante dessas caixas semanais por causa disso, ó. Agora a gente perdeu um pouquinho mais. Perdemos R$8,00. Mas aquela faca compensou muitos e muitos prejuízos, né? É verdade. Vamos lá. New Year Gifts agora. Essa caixa custa R$6,69. Porém, pode vir Baioneta Autotrônica, Flip Autotrônica, Gucci Autotrônica. Mano, as facas autotrônicas, na minha opinião, são as mais tops. Vamos lá. Vamos abrir 10 vezes ela. Ó, reparem. Essa caixa não pode vir skin azul. Então, já é um avanço, né? De ruim nessa caixa. São poucas as skins que dão ruim nessa caixa, hein? São poucas as skins que dão ruim nessa caixa. 3, 4... Ruim que eu digo assim é preju total. Mano, deu muito bom. Veio uma USP Orion de R$78,00. Eu já tava achando que ia ser preju total. Mas essa USP Orion salvou demais a gente, mano. R$130,00. Cê é louco. Cê é louco. Profitamos muito. Mais 10, só que agora no modo rápido. 47. Perdemos um pouquinho. Mais 10 no modo rápido. 61. Tá perto. Mais 10. 82. Profit. 41. Prejuízo. 72. Profit. E agora vamos... As últimas 10 no modo normal. Reparem. A gente abriu tudo isso de caixa. E essas 10 caixas tá saindo praticamente de graça pra gente. Porque voltamos pra 700 dólares. Que é o que a gente começou. 108. Profitaço, irmão. Profitaço. Ó, PP Bison de 28 dólares. Mano, a gente começou com 700 dólares. E abrindo as caixas semanais, a gente já lucrou mais de 100 dólares. Vamos mais 10 no modo rápido. Perdemos bastante. Mais 10. Profite. Tá, vamos parar. Vamos parar. E vamos pra última caixa, que é a Symbol New Year. A Symbol New Year pode vir faca Tiger Tooth. Essas duas Tiger Tooth. A Bowie e a Navaja. Flip Lottie. Driver Gloves Convoy. Handwraps Ladder. Litter. Sei lá como é que fala isso aqui. Tá, e pode vir umas Alps bem loucas, essa Containment Bridge e a Wildfire. Tá, vamos abrir 10. Ela custa já 10 dólares. É, ela é um pouquinho mais cara. Vamos que vamos. Tomara que venha, pelo menos uma Alp top dessa. Uh, eu acho que... Prefiro não zicar. Deu bom. Eu sabia que tinha dado bom, mas eu não queria falar pra não zicar, né, mano. Agora deu um pouquinho ruim. Driver Gloves Convoy. Mano, abrimos as caixas semanais, já veio uma faca e uma luva. E a Driver Gloves Convoy aqui. Isso é louco, 165 dólares. A gente já abriu as caixas semanais, já estamos 174 dólares no Profit, irmão. Nossa, 73, perdemos um pouco. Temp 11, Profit. 95, perdemos um pouquinho. Ó, mais uma Driver Gloves Convoy. Ó, mais uma Driver Gloves Convoy. 145, safe do safe. Mano, as caixas semanais dessa semana estão absurdas. Absurdas. E ó, quando dá preju, mano, não dá tanto preju, ó. Dá 20 dólares de preju, mas quando dá Profit, dá muito Profit. Ó, 40, 122, 20 dólares de Profit. Eu quero arredondar 900 ali, mano. Ha, 914 dólares Profitados nas caixas semanais. Mano, muito top as caixas. E agora vamos começar a brincar como gente grande, né, mano. Vamos abrir aqui 5 caixas do Falenzão. Vocês estão ligados que o Saulinho não vem para o site com brincadeira, não, mano. Nós vamos abrir muita caixa de faca e muita caixa de luva para ver se a gente consegue alguma coisa legal. O Falenzão nos deu duas Bloodspot, uma de 42 e outra de 173. Foi bom, foi bom. Vamos abrir mais 3 do Falenzera. Seria muito top se viesse uma Handwrapped Slaughter ou uma Moto Gloves Conmint. Muito top mesmo. É isso, Falenzera! É isso, Falenzera! 277 dólares. Mano, estamos com 1.486 dólares. A gente está muito no Profit. Muito mesmo. Tá, estamos com 29 Bonus Points. Ainda dá para abrir uma do device aqui como quem não quer nada no modo rápido. Pô, já era. Mano, estamos praticamente com 1.500 dólares. Ah, a caixa de luva acabou. Nossa, a caixa de luva estava por 170 dólares. Estava muito baratinha. A caixa de luva acabou, então vai ter que ser aqui na caixa de faca. Vamos começar aqui abrindo 5 caixas de faca como quem não quer nada, irmão. Ai, meu Deus do céu. Mano, veio uma boa knife Doppler. Pode valer uma grana, viu? 2.666. Um pouquinho de prejú. 695, a gente perdeu aí... É, perdemos bastante. Perdemos bastante até. Vamos abrir mais 5 caixas de luva de faca. Vamos ver se agora dá bom. A caixa está meio bugada, não está aparecendo a imagem, mano. É, veio uma Carambit Boreal e uma Butterfly Safari. Pode ter dado bom. 516, a gente gastou 517. Ok, ficou praticamente elas por elas. Estamos com 109 dólares, mano. Eu vou abrir mais 10 dessa Symbol New Year. 151, profite. 160 dólares. Ai, falta pouco para abrir mais uma dessa. Tá, mas 160 dólares, mano. A gente abre 3 caixinhas da Magic. A Magic está barata. Torce para vir uma faca ou uma luva. Porque, mano, eu vou fazer a última loucura de 2020 aqui, mano. Opa, veio 2 facas. Safe. 204 dólares, profitaço. Ainda dá para abrir mais uma Magic. Praticamente zeramos o dinheiro e vamos ver lá no inventário quantos doll que a gente ficou. Opa, mais uma faca. Safe, safe, safe. Vamos ver aqui, ó. Vender tudo. 1.486. Temos aqui 11 skins. Então, uma vai ter que ir de base. Uma vai ter que ir de base. Vou vender essa daqui de 73. Vamos fazer aqui um aprimoramento. Ah, 75. Peraí, peraí. Vamos ver se eu não ganho nada na minha caixinha aqui, ó. 10 caixinhas do Saulo no modo rápido. Pay. Nossa, que sacanagem isso, hein. Vamos colocar aqui essas 10 skins. 29 dólares para 27. Ok, ok. É, tá bom. Vamos tentar fazer o aprimoramento dessa USP. Mano, eu vou fazer um aprimoramento que eu tenho certeza que vai dar merda, mano. 27 dólares para 225. Chama que é nóis, papito. Chama que é nóis, papito. 27 dólares para 225, irmão. Chama, chama, chama. 1.638 dólares. É o quê? Cê é louco, irmão. Cê é louco. Nossa, que profite absurdo. Cê é louco, irmão. Tá, tamo com 73 dólares. 73, tamo não, né? Tamo com uma navagem aqui de 73 dólares. Vamos tentar upar ela para uma Gucci Gamma Doppler. Que hoje nóis tá com sorte, irmão. Hoje nóis tá com sorte, irmão. É. E, mano, eu sou louco da cabeça. Eu sou louco da cabeça. Nenhuma dessas facas aqui é top, top, top. A ponto de eu, porra, quero pegar essa faca para mim. Então, vamos tentar. Eu acho que não vai dar. Eu acho que não vai dar. Mas, se der, vai ser uma das maiores loucuras do ano de 2020. Sendo que a gente tá praticamente no último dia de 2020. Sim. É. No momento, nossos bots não tem itens adequados para criar um contrato. Sendo assim, galera. Sendo assim. Parei por aqui. Vender tudo. 1.564 dólares. Tinha mais, né? Tinha 1.564. Mais o que eu perdi ali no aprimoramento, né? Tinha mais... Mais um pouquinho que não apareceu ali. Tá. Tá, galera. Tá muito safe. 1.564. Manos. Agora eu vou abrir live. Vou usar esse dinheiro para abrir caixas na live hoje com a galera. Para quem não sabe, eu faço lives. Twitch. TV Barra Saulo. Já cola. E, mano, hoje foi um profite absurdo. Vamos ver se na live de hoje eu consigo pegar alguma faquinha para eu pegar para mim. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Tchau, tchau. 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 Tchau.